A CIDADE NO BRASIL 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 Sentar e pensar Eu tenho medo, às vezes, do meu pensamento Você tem que começar A se entender Mas eu não sei se eu me amo Tipo assim, eu vou aprendendo Eu vou me ensinando O que é amor Você se ama? Eu não sei se eu me amo Eu sei que eu tenho que me amar Mas eu não sei se eu me amo Tipo assim, eu vou aprendendo Eu vou me ensinando O que é amor Você se ama? Vamos lutar, não vamos deixar ninguém cair Vamos ajudando a outra E elas são assim Eu acho que a família da minha mãe É o que mais esteve próximo E hoje eu olho pra elas E consigo entender Que eu sou um pouco de cada uma delas Eu sou a rainha Eu tenho 29 anos Eu moro aqui, eu moro no mundo O meu trabalho é sobre afeto É sobre amor Sim É sobre amor romântico Infelizmente é sobre um amor Que a gente idealiza Eu não sei se eu Não sei se eu Eu te amo Eu te amo